Na companhia do professor Joaquim Carlos de Souza, nós viemos na data de hoje, 13 de março de 2018, para fazer uma visita que para a gente é muito especial. Trata do Sr. Francisco Antônio Miguel e a Dona Maria Vicentina da Cunha Miguel, um casal que nós estimamos muito e que hoje nós viemos para fazer essa visita muito especial a eles e a toda a família também. Vamos chegar, professor. Vamos ver se a Dona Vicentina está nos esperando aqui, está nos aguardando, vamos ver se ela está em casa, com aquele cafezinho, como diz o professor Joaquim, com o primeirão, que nós gostamos. Vamos chegar, vamos aproximar, vamos chamar aqui. Pelo visto está todo mundo aguardando a gente, hein? Francisco Miguel, Dona Vicentina. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Bom, tem pelo menos 33 anos que eu já frequento essa casa, que eu conheço essa família, e hoje nós viemos para conhecer de perto essa história que é muito bonita, uma história que tem muito mais alegria, a história do Francisco Miguel e da Dona Maria Vicentina Miguel. Com licença, vou sentar aqui pertinho dos dois. Seu Francisco Miguel, Dona Vicentina, muito obrigado por receber a nossa reportagem aqui. Eu que agradeço a sua presença na nossa casa. Dona Vicentina, muito obrigado por atender a gente. Por nada. Essa aqui, quem aqui é? Não. É uma netinha? É. Como é que é o nome dela? Maria Luísa. Maria Luísa tem quantos anos? Três. Quatro. Quatro aninhos. Quatro aninhos tem a Maria Luísa. Mas o seu Francisco Miguel está casado com a Dona Vicentina tem quase 60 anos. Na verdade, acabaram de fazer 58 anos de casado. Esse ano, 59, mas a Dona Vicentina já está pensando nos 60 anos de casamento. E um dia desse, seu Francisco Miguel, para a alegria do senhor, acho que o senhor não esperava isso, mas para a alegria do senhor, ela me disse o seguinte, olha, casaria com Chico Miguel outras tantas vezes novamente. Novamente. Maria, é muito prazer de saber essa palavra dela, me elogiando, porque a gente, a vida inteira, né? Graças a Deus, eu só tenho a elogiar a nossa vida, né? Que tem 58 anos de casado, então é bastante tempo, né? Dona Vicentina, a senhora falou do fundo do coração, eu perceber isso. O coração e agradecer a Deus e a Nossa Senhora do Rosário, pelo que eu pedi ela ter me atendido. Estou muito alegre e satisfeita. E se fosse preciso casar outra vez, eu casaria. Alegre e satisfeita. Com o mesmo homem? Com o mesmo. Os dois, com a proteção de Deus, tiveram nove filhos. O José Miguel, a Rita de Cássia Miguel, o Francisco Antônio Miguel Filho, o Valdir Miguel, o Teófilo Fernando Miguel, a Maria de Fátima Miguel, o Eduardo Miguel, Luciana Miguel e Isabel Miguel. São nove bênçãos de Deus, Dona Vicentina. São nove bênçãos de Deus, graças a Deus. Cada filho que chega é uma alegria completa, né? Vicentina, né? E ter mais uma família aumentando, né? É muito importante, graças a Deus, na minha vida. Como é que o senhor, qual que é a receita de constituir uma família com tantos homens e mulheres honrados, pessoas de bem, trabalhadoras? Qual que é a receita, hein, seu Francisco Miguel? É Deus, né? A receita é nosso Pai Eterno, porque sem ele nós não fazemos nada. Então, a gente conseguiu tudo, não foi fácil, mas graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Francisco Miguel nasceu em Guarani, 7 de dezembro de 1934. Portanto, está aproximando de 84 anos e no ano que vem, como dissemos, 60 anos de casados. Chegou aqui e conheceu a Dona Vicentina. Dona Vicentina, desde os 9 anos, que bateu os olhos no Francisco Miguel e falou assim, é este. É, alegre e satisfeito. E a mãe dele e o pai dele também, muito alegre e satisfeito. Fazia um gosto. Fazia um gosto, todos os dois. A casa da senhora é sempre assim, sempre cheia, sempre povoada de familiares, de amigos, de amigas. Graças a Deus, toda a vida. Já recebia até 35 pessoas na minha casa, para comer e dormir. É uma alegria, né? É uma alegria. A senhora me dizia ainda há pouco aqui, que com seus santos protetores, a senhora acredita muito que eles é que são responsáveis por essa fartura, por essa alegria, por essa paz e harmonia que reina aqui. É, primeiramente, dos meus alimentos, da minha cozinha, é santo onofre. E proteção do nosso santo usário e nosso senhor, que me deu essa boa vivência e me deu esse marido tão bonito e delicado. O senhor Francisco Antônio Miguel, ele nasceu em Guarani, veio para cá aos 18 anos. Aliás, eu estava lendo no livro do professor Joaquim Carlos de Souza, quando ele faz uma dedicatória a esse casal, na ocasião em que completaram 50 anos de feliz matrimônio. E eu queria saber do senhor Francisco Antônio Miguel, como é que foi a sua infância lá em Guarani e por que que os pais, por que que a família decidiu em se mudar para o bar? É que a gente morava num proprietário, num fazendeiro, e aí apareceu esse terreno aqui, meu pai veio para cá e a gente veio a família toda com ele, né? E aí, estamos aí, graças a Deus, até hoje, né? Como é que foi a infância lá? É, a infância era um pouco mais difícil, porque as coisas eram muito mais difíceis, mas com a boa vivência que a gente tinha com o povo, até que foi muito boa, graças a Deus. Eu ainda, até hoje, ainda lembro dos meus tempos, da infância e aquilo que passou na minha vida, e só lembro de coisas boas. Se passou alguma coisa que não era muito boa, mas essas eu não lembro, não. Já apagou da memória esta? Só lembro de coisas boas. Então é isso aí. Dona Vicentina, e a sua infância, como é que foi? Muito boa, graças a Deus. Trabalhando, junto com meu pai e minha mãe, trabalhando na roça, na cozinha, e graças a Deus, não tenho nada a reclamar. Agora, a senhora me dizia, outro dia, no supermercado, eu parei no supermercado para fazer umas compras, quem eu encontrei lá? Dona Vicentina. Ela me dizia que o senhor Francisco Miguel acorda muito cedo, todos os dias, e vai para o campo, vai para a roça trabalhar. Ele está na agricultura até hoje, e a senhora sente muito orgulho desse homem. Eu sinto. E ele fala que se ele parar de trabalhar, que ele não vier em nenhum ano, que ele já acostumou na roça. Acorda cedo, pega os acessórios e vai para a roça. Cinco e meia, ele está de pé. Faz o cafezinho dele, e ali trata das criações e vai para a roça. Aqui a primeira atividade do senhor, então, é no fogão? É, no fogão. Prepara o café? O café, é para a turma que vai sair para trabalhar, os que vem chegando, né? É a primeira coisa que eu faço é o café. E para a sua amada também, né? Para nós todos. Separado? Porque o da senhora é especial mesmo, né? É porque eu gosto de café frio, mais frio, não gosto dele muito quente, não. Aí eu deixo em cima da mesa, separadinho ali, para mim. Todos os dias? É todos os dias, graças a Deus. A senhora acorda logo depois e já pega o café prontinho, já no jeito que a senhora gosta, de acordo com o seu paladar. Já fala comigo, Vicentino, seu café já está ali, ó. Aí eu já dou o meu cafezinho, ele vai trabalhar e eu já vou cuidar da minha obrigaçãozinha e fazer meu almoço. A gente sabe, seu Francisco Miguel, que o senhor recebeu vários reconhecimentos dos poderes legislativo, executivo, reconhecimento, cursos que o senhor participou na Universidade Federal de Viçosa e outros cursos, como, por exemplo, no cultivo do coco, no cultivo do maracujá. Mas, do seu lado, tem uma pessoa que eu tenho certeza que é muito especial. Talvez o Francisco Miguel não fosse o mesmo homem que é, se não fosse a dona Vicentina. Claro isso. Essa é a arma da vida da gente, né? Então, ela me ajudou muito a criar essas famílias que eu tenho, educar direitinho, né? Então, é isso aí, ela é a nossa guia daqui para a gente conviver, né? 60 anos vão fazer de casados. Agora que conhece o seu Chico Miguel, já tem um pouco mais. Tem. É que eu conheci ele mesmo, foi quando ele mudou para aqui. E agora que nós começamos a conhecer um ou outro mesmo, a fim de não morar para casar, já tem... Nós não fizemos uns 5 anos, né, Francesa? Uns 5 anos. O que seria da vida da senhora sem o seu Francisco Antônio Miguel? Não posso ficar sem ele. Peço a Deus que deixe nós dois muitos anos de vida e saúde. Que eu sem ele, eu tenho certeza que eu não aguento ficar. E ele sem eu também, eu tenho certeza. Esta família é muito querida aqui no Correio Alegre, mas em todo o município de Ubar. É uma família que conquistou, que soube conquistar muitas amizades. O seu Francisco Miguel me dizia agora há pouco o seguinte, ter uma harmonia com os vizinhos é muito importante, mas a gente também tem que fazer a parte da gente. Aqui ele recebe muitos amigos todos os dias e um dos amigos que está conosco aqui hoje, e hoje quero ouvir um depoimento dele, é o professor Joaquim Carlos de Souza. Homem de fé, homem em família, que sempre quando tem que tecer elogios, sempre quando tem que tecer algum tipo de comentário, aqui a esse casal e toda a família, ele não mede os elogios. Professor, o que significa para a família, principalmente nos dias contemporâneos, ser amigo e ter pessoas tão especiais assim no rol de amigos da gente? Exemplo de família, exemplo de dignidade, exemplo maior de amor vivenciado, exemplo de fé partilhada. Deus é muito bom para conosco porque quando ele nos priva dos pais terrenos, ele nos doa também outros pais nessa terra, que são pessoas que eu amo, respeito e admiro, são pessoas, exemplo de família. Eles formaram aqui, na boa e querida comunidade do Corrego Alegre, uma comunidade de amor. Isso é um exemplo para a comunidade ubaense, isso é um exemplo para esses tempos modernos. Isso é coisa de Deus, isso é coisa, exemplo para as nossas gerações. Toda comida da dona Vicentina, por mais simples que ela seja, tem um ingrediente maior, que é amor, que é carinho, que é afeto, que é vontade de agradar. Isso é uma coisa que a gente só encontra na casa da gente. Isso é coisa que nos faz um bem enorme. E falar do Chico Miguel é falar em dignidade, exemplo de homem, exemplo de dignidade, exemplo de filho de Deus. Então, eu me sinto muito honrado, muito dignificado. Obrigado, amigos, Chico Miguel, dona Vicentina, por vocês existirem e nos darem esse exemplo tão bonito. Nós amamos vocês. Obrigado por poder participar e um abraço a todos. Muito obrigado, professor Joaquim Carlos de Souza. Voltando aqui para o seu Francisco Antônio Miguel e a Sônia Maria Vicentina da Cunha Miguel. Quais são as suas atividades aqui na agricultura, na roça, no Corrego Alegre, hein, seu Francisco? Sou plantinha, feijão, cana, banana, é assim, hortaliço em geral. Então, é batata doce. De cada coisa tem uma culturazinha de laranja, limão, tudo plantado, já começamos a produzir. Então, é meu prazer de ficar mexendo com essas coisas. O senhor Francisco Miguel recebeu o reconhecimento dos poderes legislativos executivos do município de UBA. Em sessão solene, no ano de 2016, ele recebeu o título de cidadão honorário ubaense e também um reconhecimento da Globo Minas, que veio aqui para fazer ao senhor uma homenagem. Isto significou o quê na vida do senhor? Tudo, né, porque o povo está dando o valor na continuação do trabalho da gente, né? Então, para mim é tudo. Eu senti muito honrado por receber essas medidas. Dona Bicentina, uma data muito alegre que o senhor tenha vivido nesses seus quase 60 anos de casado. De quando a gente faz aniversário, nós dois. Ele dia 30 e eu dia 31. E juntamente com meus filhos também. Deixa eu explicar aqui que o senhor Francisco Miguel faz aniversário. Ele nasceu no dia 7 de dezembro, mas foi arregistrado em 30 de dezembro. E segundo ele, nem liga, porque aí são duas oportunidades em ganhar presentes. É isso mesmo? Mas é isso mesmo. Então eu fico contando os dias para chegar o dia 7 e chegar o dia 30. É sinal que, pelo menos, presente de família, graças a Deus, né? Pelo menos a família reúne tudo nessas horas, nesses dias, né? Como se fosse uma data só. É claro que o bem material, ele é muito comercial. Isso tem, realmente, pode ter em alguns corações um significado diferente. Mas quando o bem material vem de uma família como a do senhor Francisco Miguel, evidentemente que ele tem muito amor, muito acima daquele presente que o senhor está recebendo. Então, é muito comum aqui ser presenteado? É comum, sim. O povo não deixa de não... A família, no caso, né? Não deixa de não dar atenção para a gente. Sempre vem e tem aquilo... E faz ainda mais... Minhas netas, tudo preocupa em organizar as coisas, poder receber o pessoal que vem. Então, são essas coisas que tudo a gente fica agradecido, né? Aqui é festa todo dia, não é dona Vicentina, mas quando tem um aniversário... Aí eu dou, Bruna. E a gente se sente muito feliz com isso. A festa é maior em 31 de dezembro ou 7 de dezembro do mesmo mês? 31. A festa é maior? Maior. E aí é um dia de casamento e aniversário da gente, né? E de casamento, aniversário de casamento. Ah, é? Faz tudo num dia só, dia 31. E aniversário de casamento, aniversário dela, da idade e meu, dia 30, né? O senhor Francisco Miguel e a dona Vicentina são daqueles pais que lembram do aniversário dos filhos todos, dos netos também, de algum vizinho mais próximo, do professor Joaquim. Lembra dos aniversários todos? Deles, dos filhos todos? Eu lembro. Todos? Todos, graças a Deus. A memória do senhor não é tão... Eu não a lembro, não. Não é tão privilegiada assim? Não, não. Eu não lembro, não. Eu não me preocupo com essa parte, hein? Então, às vezes, as pessoas... Ah, aniversário do dia. Por onde estava? Falou, é? Mas, por mim, eu não estou sabendo se vai ser, que dia que vai ser, né? Mas, a vida é desse jeito, né? Mas, toda atenção a gente dá, né? Porque, sobre o carinho de todos, né? Todos são filhos, são todos acolhidos, todos por uma menção. Não tem fulano é melhor, se cano é... Não. Todos são uma média só, eu considero isso, todos com uma média só de filhos. É isso mesmo? É. Hoje, eu tenho um, que é doado, é aniversário dele hoje. Dia 5... Até os filhos adotivos também? Tem, duas filhas. E... E tenho o Teófilo, meu filho, que é dia 5 de março também. Tenho o Kikin, dia 27 de março também. E tem aquele ali, que é dia 16 de janeiro, Zezé. E tem a Isabel, dia 27 de setembro. Tem a Luciana. E dia 2 de fevereiro. E... Ah, o Valdir. Dia 25 de agosto. Dentre os vários netos e bisnetos, eu convidei a Grisiane Miguel, que é a neta mais velha, para falar aqui o que significa para você e para vocês a presença desses dois diamantes, dessas duas figuras que nós gostamos muito, conforme disse o professor Joaquim. O que significa para vocês? Olha, para mim, ele significa meu segundo pai e ela segunda mãe. É muito especial para mim. O que eu posso fazer para eles, eu faço. É um presente de Deus também? É, com certeza. São muito especiais para mim. São pessoas especiais? Para mim e para toda a minha família, né? Graças a Deus. Tem muito a agradecer. Muita saúde, muita paz para eles. Que Deus abençoe, que dá muitos anos de vida para eles. Em 2015, tem uma placa em homenagem ao seu avô, que foi em nome de todos, mas principalmente assinada por você. Como é que foi a iniciativa de vocês em criar aquele momento especial? Foi aniversário do meu menino. Aí eu comemorei junto também, aniversário do meu avô e da minha avó. E dei aquela placa a ele, o melhor avô do mundo, o melhor pai, entendeu? É o mesmo carinho que você tem por ele, que tem pela dona Bicentina? Com certeza. Todos os dois são muito especiais para mim. São carinhosos? Carinhosos. Parabéns, então. Obrigada. Parabéns para eles, né? Seu Francisco Miguel, diante de tantas qualidades, eu soube que o senhor também é líder. Religioso, sempre comanda aqui o terço dos homens na sua comunidade. Esses momentos são momentos importantes. Além de fortalecer a fé, fortalece também o vínculo de amizades. É, graças a Deus eu sou uma pessoa que eu vivo feliz da vida. Sempre eu falo, tem uma parte, que se existe uma pessoa feliz, eu sou um deles. Porque graças a Deus, a gente tem uma boa amizade com todos, meus vizinhos, com minha família. Não tem nada a reclamar, de nada, graças a Deus. Não tem mesmo. Não estou falando por aparecer, não. Não tem mesmo nada a dizer da minha família, de nada. Meus filhos são muito bons. Então, eu tenho só que agradecer. E agradecer também vocês por fazer essa visita para a gente aqui. E com essa homenagem, tá? O senhor também casaria com a dona Vicentina quantas vezes o senhor tivesse a oportunidade? Casaria sim, porque eles já viviam até agora. Então, se fosse para casar novamente, eu não... Era na hora, eu não ia esperar nem botar os papéis na igreja. Era na hora. O senhor Chico Miguel deu uma titubeada na hora de responder, mas é brincadeira dele. Brincar, é moleque mesmo, brincariam toda a vida. A senhora confia que ele casaria? Confio, ele não fica sem eu e nem eu sem ele. De jeito nenhum? Não. Nem por uma proposta? Não. Não aceito proposta nenhuma e nem ele também, tenho certeza que ele também não aceitaria. Aqui não tem negócio? Não. O negócio é os dois? É nós dois. Primeiro Deus e é nosso só do Rosário. E depois é nós dois. Depois de 60 anos de convivência, é realmente muito difícil de ver alguma coisa dessa natureza. Acredito que seja matéria para o Fantástico, realmente é a união do seu Francisco Antônio Miguel e a dona Maria Vicentina da Cunha Miguel. Seu Francisco Miguel, eu agradeço do fundo do meu coração, em nome de toda a equipe, da Laysa, do Felipe Oliveira, que está dando essa assistência técnica para a gente aqui, por mais uma vez receber com tanto carinho na sua casa, abrir as portas, mas principalmente abrir as portas do coração para nos receber aqui na tarde desse 3 de março de 2018. Nós estamos na contagem regressiva dos 60 anos. Queremos muita festa, mas principalmente, o senhor acabou de dizer aqui, queremos muita alegria, que a alegria continue perpetuando, cada vez mais se multiplicando aqui na sua casa, no seu lar. É muita paz, muita alegria, e eu gosto de fazer, assim, amizade com todos, eu não tenho inimigo na minha vida, fulano eu não gosto, fulano não quer nem ver a cara, não, não é comigo. Tudo são uma média só, meus vizinhos, o que eu posso fazer, eu faço, para ajudar alguém, então, é isso que eu tenho que dizer. Graças a Deus, eu vivo muito feliz da vida. Dona Vicentina, muito obrigado, com o mesmo carinho. Está sempre as ordens, a hora que vocês quiserem vir, não é, a comida não é boa, não, mas é de coração. E não é, e está falando, é verdade, meu, meu, de coração, tá? Além da comida ser boa, é com fartura, né? Depois o Felipe pode mostrar ali o tamanho da panela de arroz, que tem para mais umas 15 pessoas, só na data de hoje, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez, que toda essa alegria, todo esse entusiasmo pela vida, possa continuar aqui, sempre reinando, na casa de vocês. Está sempre as ordens, a hora que vocês quiserem, pode reunir a família e vir, e a gente está aí sempre as ordens. Não deixa o Chico Miguel ficar passeando muito pelo calçadão, não, porque ele fica o dia inteiro no calçadão, sei lá, esse troço pode não terminar. Ah, mas ele tem fiscal que eu coloco para vigiar ele. E agora tem o olho vivo também, né? É, é, oi. Na hora que eu estou tomando café lá, eu tenho gente ali olhando para mim. Um olho no padre, outro na missa. É. Olhando ele sempre. Escultou, né, Chico Miguel? Estou avisado, mas já há tempos que ela me avisa. Só que tem, eu passo por cima. Aqui. Olha aqui. Terminando, já vou fazer um convite para vocês. Passar o dia de ano com nós aqui. Temos um compromisso de 31 de dezembro para primeiro, além de ser data festiva no mundo inteiro, é data festiva e comemorativa aqui na casa do Sr. Francisco Antônio Miguel e da Dona Vicentina. Muito obrigado por tudo, senão a gente vai ficar terminando aqui até o final do dia, até o final da tarde. Sim. Poder vir cá passar o dia de 31 com nós, velho? Não, mas ele já foi convidado antes. Nosso convite chegou agora, ele já chegou semana passada. Está aí de sempre as ordens, meu filho. Com a fé em Deus e a Nossa Senhora, a hora que vocês quiserem vir, está sempre as ordens. Vai fazer 84 anos, está aqui o Francisco Antônio Miguel e só usa um comprimidozinho, coisa à toa, coisa boba, para baixar a pressão. Na verdade, pega no cabo da enxada de segunda a sábado, acorda cinco e meia da manhã para fazer o café. Ainda tem o cuidado de deixar o café da Dona Vicentina aqui na mesa, esfriando, porque ela não gosta de café muito quente. Ela gosta de café no ponto e de preferência com o pão, com a manteiga, prontinho aqui para saborear. É nesse clima que a gente termina essa história do seu Francisco Antônio Miguel e da Dona Maria Vicentina da Cunha Miguel. O chote que eu canto agora Na voz que do peito sai É uma homenagem sincera Em memória do meu pai Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência O meu Rio Grande De tantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais E agora a sanfona malvada Perço de flores da Cunha Edi Borges de Medeiro Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma repente Eu sou da mesma repente Amém.